Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic no canal, mais um episódio de FIFA 16, amigos, DRAFT, o jogo, o grande jogo da final, mais uma, amigos, conseguimos chegar a mais uma final, esta é a tentativa número 8 do Seals no DRAFT, e é a terceira final que o Seals consegue alcançar. E é com esta equipa, amigos, equipa fantástica que tive a sorte de me calhar, porque, aliás, é a melhor equipa que o Seals há uma vez lhe calhou, que conseguiu formar com as cartas que foram saindo. 100 de química, 90 de overall, Mourinha treinador, sem mudanças em relação à meia-final e aos outros jogos, aliás. Vamos embora, mais um jogo, amigos, lembrando vocês que Portugal está na final, amigos, eu falei muito no jogo da meia-final, Portugal ia estar também na meia-final. E agora estou aqui para fazer a final do DRAFT, e Portugal vai estar também no domingo, na final do Europeu, mais uma tentativa, depois daquele falhanço em 2004, falhanço, whatever, conforme as perspectivas, temos mais uma oportunidade de, de facto, dar a grande alegria aos portugueses, que era, de facto, ganhar, 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 visto que nunca antes ganhamos nada. Amigos, 89 de overall, 77 de química, é a equipa do meu adversário, tem jogadores com muita qualidade, claro que em termos de overall, é um pontinho abaixo do Seals, em termos de química, perde 13, e nesse aspecto, no campo dos números, o Seals está na frente, agora, o que vai interessar mesmo é os dedos, Seals Abos disse, que é o que conta mais, sem dúvida. É quem jogar melhor, Seals vs. Dinamo, Rau, Manifest, Ingrapeita, amigos, espero que vocês consigam vencer mais um DRAFT, seria o segundo, depois daquele caga na química épico, que está gravado no canal, para aqueles que não viram, e se quiserem procurarem os vídeos anteriores de FIFA, o DRAFT de caga na química, são também o primeiro caga na química, deu vitória, deu vitória épica, e vamos ver se hoje, conseguimos mais uma vez ganhar um DRAFT, fantástico, pelos prémios, que a possibilidade de galhar cartas boas, está bastante grande, isto iria ser um outro direito, depois também nas equipas da Liga, o jogo normal, Thiago Alcântara, passos de marcação para a direita, para Lewandowski, já dominou, Pepe, ele também tem Pepe, é muito agressivo, não deixa que ninguém se aproxima da bola, Pepe, como é que o Celso está, não joguei, desde a gravação de terça-feira, isso desde segunda à noite, o Celso não joga FIFA, então, vamos ver se, aqui sou surpreendido pelo meu adversário, olha aí, o Iniesta, bem jogado a bola, para Alexis, ai, 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 Celso, acho que acho demasiado bem, não sei o que estava tentando fazer, mas o passe não foi, foi um desfileiro desfileiro, que ele tenha vivido pelo nome, bem jogado a bola, aí está, o Iniesta, uh, então não está com força, Iniesta, não está, não é, não é, não é, não é, nos 3, Romelu Lukaku, olha, olha, é o Bão, oh meu Deus, Lukaku, iam olha o que está no disto, mein bem, e ele está no disto, Há uma maneira pior de sofrer um gol. Aí ao lado. Eu tenho que sempre sofrer um gol cedo, mas quando é assim as finais. É incrível. Olha, até o que ele disse que é verdade. Meu Deus. Como é que é possível, amém? Como é que é possível? Uma oportunidade dele? Era uma oportunidade assim tão perigosa. Ok, vamos lá. Que era o jogo. Muito bem. Defendido. Bola para o Marcelo. Um espaço aqui nas costas. Ele joga no contra-ataco. Além de Pepe, Daniel Alves, sai a jogar. Bora, vamos embora o Seuss. Olha aí, Lukaku. Está a fazer falta, Balhoto. Olha. Ai, mãezinha do caro. Ai, mãezinha do caro. Tiago. Olha para o Lewandowski. Não, sério. Bem-jogado para o Alenemar. Aí, Filipe Luiz no corte. Iniesta. Tiago. Tiago. Tinha que haver sempre mais um cortar. Olhem Hazard. Iniesta. Está a dar para a esquerda. Direita, quer dizer. Perdei mar. Tenta ganhar aqui a velocidade, mas não vai. A lado nenhum, porque foi o Lugui já lhe tupou bem a situação. Não, 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 não. Por favor, meu. Aí, Godinho. Aí, eu me mudo. Eu não faço as faltas. Talvez não. Pode pular o Tepe para a interc daar. Não. Ah, está mais muito preso nos dedos. É o que me está a aparecer. Deve me dar uma parte dele. O tempo vai me tirar a bola. Não é pra outro. Senhores. E ganha a bola, meu. Ah, não comece a enervar, sirs. Por favor. Atório Vido. Eu não posso vir contra o Pep, porque é impossível passar para o Pep, tu sabes disso, não sabes? Pronto, então vai para o outro lado, por favor, vá lá, Alexis. Oh, meu Deus. Ei, assoura a árbitro. Não há falta, meu. What the fuck? Isso. Bessie andando ao bicho, a garra parece fácil. Chuta a bola, se você não abafoca, não tem já que eu matei. Isso, bora, bola para frente, bola virada. Vem, bola para Sanchez. Ai, Mário Gaspar, quem é que é o Gaspar, meu? O Gaspim. Vai daqui, meu. Fogo. É incrível, amigos. É incrível. Como é que vai à queima e tira a fucking na bola, meu? É incrível, meu. Ah, estás-te a fintar a ti próprio, meu. Deixa-te disso. Ah, não tem força, o Oblak, não tem força. Ai, é tão injusto. É tão injusto. É, 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 é tão injusto. É tão injusto. Não há da pena. Quando aquilo não está para ti, não está para ti, amigos. Não está para ti, não está para ti. É simplesmente joga, joga. A bola tem que sim bater à barra e tem que sim o gol na recarga. É o segundo, é a segunda bola. É a segunda bola que dá a gola, sim. Não vale a pena dizer não. Toma, a tabela, a tabela. Aqui, isto depois minera. Mas por que é que a minha defesa está tão subida? Não consigo perceber, não. Juro que eu não consigo perceber. Juro que eu não consigo entender o porquê, o porquê da minha defesa está tão subida que dá para eles fazerem contra-ataques do capeta. Por que eu não consigo perceber? Isso. Agora Lewandowski. Isso. Foda-se, se o Mário Gaspar chegar aqui, é só correr, é só correr. Ele nem corta a bola, é só correr. Ah, corre! Corre, meu! Por que é que ele não corre, meu? Corre, meu! Está agarrado à régua, meu. Um gajo de 99 do overall, meu. Fogo. A atitude é muito importante, meus amigos. Ah, está sozinho o Bello outra vez. Outra vez ao posto. Ai, mãezinha do cara. Queres ver que agora o posto também joga para ele? Ai, é o António Gaspar, meu. Quem é este Gaspar, Zé? Este que é um monstro que corre, parece um Ronaldo a correr na defesa, meu. É o Mário Gaspar. Há sempre um artista qualquer que aparece, não sei de onde, vindo do nada, para molixar os jogos, meu. António Gaspar. António Gaspar, foi o Juliano, foi o raio com o Esparta. Senhores, não. Ai, olha para isto. É só peçetado. Não comece a dar amarelos. Não comece. Deixa-te dar. Para quê? Olha, 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 olha. Passa para quem? Ai, senhores, ainda vai tirar o foco. Que meia bola, meu. Ai, é que... Que que é isto? Que na parte seja diferente, amigos, não sei. Ele tem 5 remates, 4 à baliza. Ai, eu não estou a ver o mesmo jogo, de certeza. Não posso estar a ver o mesmo jogo. Não posso, não posso, não posso. Não posso estar a ver o mesmo jogo. Não posso. Só isso é que pode explicar. Só isso é que pode explicar, né, amigos? Pronto. Não, 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 não. Mas qual era o perigo do lance, meu? Ele já nem tinha a bola. O homem já tinha passado a bola. Ele nem ia seguir com a bola. Com o perigo, meu. Com o perigo, para mandar o peito para a rua, meu. Não era... Ai, senhores, ele passou a bola, meu. Se isto há direito. Olha para isto. É incrível isto. É incrível. É incrível, homem. Sabia que hoje não era dia. Não sabia que hoje não era dia, mas para nós, se tem sempre os dias marcado, e tem dias para marcar, eu disse, não vou gravar hoje, não vou gravar hoje. Mas como, 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 não é? E a explicação que o Ives dá, para não aparecer com algum vídeo a sexta-feira. Não, não, não tem longe, homem. O Kaku simplesmente não morre. Tudo resulta para ele. Tudo resulta. Tudo sai bem, tudo sai bem, tudo sai bem. E vai-te fazer chapéu. Agora assinal fora do jogo, como já viu que a bola não entrava. Isto é. Amigos, não é bonito. Não é, vocês não gostam. Eu sei que vocês não gostam de jogos assim. Mas, não é bonito. Não é bonito. Nem para quem joga, então, é muito pior, amigos. Para quem joga é muito pior, acreditem. Acreditem que é muito pior, amigos. Vocês vêm, chegam aqui do vídeo, não gostam do vídeo. É normal que não gostem. Os seus também não gostam de estar a perder. Mas é muito pior. Para quem está a jogar, vá com este tipo de jogos, amigos. Vocês não têm noção. Ou, quer dizer, tem aqueles que jogam FIFA. Aqueles que jogam FIFA têm noção. Só esses. Aqueles que há alguns que vêm para aí comentar, não sei o quê, isto e aquilo e aquilo. Tipo, mas nunca jogaram FIFA na vida. Se não me parece, se não me parece, se não me parece, são aqueles que mais comentam negativamente. Está, passa por todos. Um, bem, vai para a rua, mais um. Não é exatamente, será? Eu te vi logo que estávamos a trazer. Tinha os cartões normais já todos estipulados para o meu jogador. Está à entrega, amigos. Neste momento, posso fazer completamente cargar no botão da consola e desligar porque é igual. Estar aqui ou não estar. Aliás, a partir do momento que entra a primeira bola, da maneira que entra a primeira bola, está logo dito tudo, amigos. O Seles podia, quando a bola entra a primeira, acabar com o jogo, não vale a pena, amigos. Da maneira como entra a primeira bola, não vale a pena. O meu guarda-redes não está. Não há guarda-redes. Seles não está em guarda-redes no primeiro golo, é como não tivesse. É um gozo. Isto é um gozo. É um gozo. É um gozo autêntico. Só bola sobra sempre. É perfeito. Eles jogam muito, mas depois vem os comentários que dão-me uma raiva. É, Seles, eu fui melhor que tu. Ele foi melhor que tu. Ele foi melhor que tu. Ele foi muito melhor no jogador que tu. Seles, tu não jogaste com o caralho. É o gajo que é o grande profissional da cena. Depois vem esses comentáriozinhos de cocó que me vêm dizer. Com isso é que eu fico lixado. Com isso é que eu fico lixado. Porque não vêm o jogo, mano. Não vêm porque passam o vídeo para a frente. Passam o vídeo a andar com o vídeo para a frente. Eu sei. Porque eles não vêm o jogo. Eles não vêm o jogo. Só vêm para tentar me atazanar um juízo. Não conseguem. Quer dizer, conseguem. Não conseguem. Mas é nestes momentos. Estes momentos é que matam a um juízo a jogar. Porque as conversas e... Não sei se a mim não me diz nada, amigos. Isto é que me... Isto é que me... De facto me entristece. É o jogo. O jogo, hein. É a mim é o que me move. É o jogo. Ninguém tira a bola. Brincadeira, amigos. Não dá. A bola estar lá ou não estar em alguma coisa. E ele vai marcar mais. Vai marcar 5, 6, 7 gols se eu preciso. Não consigo fazer nada. Agora vocês dizem. Se ele é melhor que tu. Não é. Ponto. Não acho que seja, amigos. É a vossa opinião contra a minha. Querem que eu diga-vos aqui. Se eles não conseguem jogar porque o jogo FIFA não deixa. Está tudo perfeito para ele. Porque por mim não dá. O Silvio já teve jogos assim. A favor dele. Eu falei disso. O jogo está para mim. O homem não consegue fazer nada. Não quer dizer que seja muito melhor. Às vezes o Silvio não é muito melhor que os outros. E ganha os jogos. Parece que o Silvio é tipo BDS. Quando não sou. E no entanto. O jogo está para mim. É como nestes casos, amigos. O FIFA é assim, amigos. O FIFA é assim. Se eu não percebo. Ele vai arrematar de qualquer maneira. Ele vai meter a bola de qualquer maneira na baliza. Entra sempre, amigos. Entra sempre. Quer dizer. Às vezes não entra, mas. Vamos ver o resultado. É completamente. O que é? É completamente outro facto. Ele não está a jogar para isto. Está. Avança para a frente. Tudo corre bem. Os jogadores não vão à bola. É como não insistir se bola para os jogadores. Isto chamam-se scripts do FIFA, amigos. Isto chamam-se scripts do FIFA. Existem na derrota e na vitória. Só que na vitória, claro, ninguém se queixa. Tal como eu também não sou nenhum animal, né? Sou animal, mas sou racional. Mas falo disso. E tenho falado. Não, claro, da maneira que falo quando perco. Da maneira que eu não sou contra mim. Obviamente, né? Mas, ligeiramente, tenho que sempre falar disso, amigos. O jogo hoje estava completamente para mim. E quem tem estado atento aos vídeos e tem visto os vídeos de início ao fim, sabe o que é que eu estou a dizer. Sabe o que é que eu estou a dizer e sabe o que é verdade que eu estou a dizer. O jogo hoje estava para mim. Ele podia estar aqui a noite toda que nunca me conseguia ganhar. Porque o jogo estava para mim. Neste jogo da final, o FIFA entendeu por bem que hoje não era o dia de ganhar. Se calhar o homem gastou mais contos que eu. Certeza, absoluta. Certeza, amigos. Certeza. Todos. É tipo 99% dos jogadores de FIFA gastaram mais contos. O SESA gastou zero. Duvido que haja muito mais gente a fazer o mesmo. Duvido. Até o Andanovic vai fazer um corte fora da área de carrinho. Fora da área. Por que dá? E a baliza toda aberta. O Daniel não acerta nela. Vocês dizem. É o SESA que não sabe. Os putains são os mesmos dos outros dias. Os putains são os mesmos. Só que às vezes a FIFA não quer que a bola entre para um lado e quer só que a bola entre para o outro. Está perfeito. Não vou dizer mais nada. Não vou estar a explicar mais nada. Já expliquei. Muitos de vocês que já desligaram um vídeo e já perceberam a massagem. Já perceberam também que este jogo também não ia dar mais nada. E fizeram muito bem. Porque se eu pudesse fazer o mesmo, ele vai cortar sempre as bolas facilmente. É incrível. É incrível. É incrível. O golo de honra. O chamado golo de honra. E se é para a cama, claro que vai haver uma altura que a bola passa. E se é para a cama como ela dava aí, ao mesmo tempo ela defendeu bem e se não marcava. Não marcava. E agora continuam a virar a queima porque se sabe que tem resultado para isso, dá-me mais a outra. Parece fácil, não é? Ah, o resultado está feito, amigos. A partir dos 80 minutos. Com 5 a 0. Vamos equilibrar a partida para não dar uma percada. Agora joga a bola para trás. É incrível. É incrível. E se eu sinto que é mesmo muito chateado que não consegui trazer vitórias. É o que temos, é o que temos e é o jogo que mais gosta de jogar e vocês achavam. Ele agora neste momento tem a bola, tem a posse. Os jogadores já puxam atacar com tudo e neste momento tem a minha equipa toda atrás. Não avançam porque não querem, porque ele já mandou atacar com tudo. Mas eles ficam atrás. É incrível de assistir a bola ser passada com esse tipo de nível de jogo, Alan. É o que eu entendo. Mas pode dar essa agrafada aqui, não é sem bola. Lembra o amarelo? Bem, agora o movimento já chegou. A segunda jogada, a segunda jogada, uma fenda clara e o jogador tem que andar. Bem, sendo que ele está preparado, ele não precisava entrar naquela desafio. Tendo dizer isso, eu pensava que era uma desafio bastante inocuosa. O jogo está muito rápido, ele está fora de cima. Ai, 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 com tanta gente ali no jogo. Vou passar para o Unique, que estava fora de cima. Brutal, brutal, brutal. Brutal, brutal. Amigos, na próxima terça-feira vamos voltar com Liga Inglesa, Liga Portuguesa. Não sei se com uma ou com outra. A gente vai tentar também melhorar aquela Liga Inglesa. Vocês têm deixado dicas, deixem que continuem a deixar. A gente vai ver o que é que pode fazer, melhorar uma ou outra posição. Diz que não ganhamos este draft. Mas, acima de tudo, chegar à final já é muito bom e, de facto, para dizer assim, desta maneira, custa-me por um lado, pelo facto do jogo em si. Não custa-me por outro, porque o senhor sabe que tudo fez para que isso não aconteça. Mas, quando há forças maiores que se levantam, não há hipótese. Não há hipótese. Então vamos lá ver o que é que sai nos packs. Normalmente nunca sai nada de jeito. Hoje também num vai ser... Vai ser diferente. Não tem como ser diferente. Deixa eu ver. Armazenar. Venda rápida. Lista no mercado de transferências. Colocar na lista de transferências. Estes todos aqui... É bom. Sabem o que é que é bom, amigos? É para fazer na lista. Venda rápida. Pau. Há feitinho. 21 mil coins. Olha. 21 mil coins já dá para fazer o draft. Mas não é já na próxima semana. Olha o guarda-redes do Barcelona. Portanto, a guarda-redes é bom para sair do Barcelona. Que por acaso, amigos, está à venda no mercado. A melhor carta que me sai... Milital. Brutal. Só isto que eu tenho para vos dizer. Brutal, amigos. Né? É isso, amigos. O PIVA Possils é isto. E não vai passar disto. E vocês sempre que quiserem ver outro tipo de situations, é procurarem outros canais do YouTube. Com o Messi e o Ronaldo a sair. Porque para mim não é nada disso. Não há. Porque não há. Né? Porque não há. Mas acho que fiz porcaria naquela guarda-redes. Acho que vendi demasiado barato. Acho que vendi demasiado barato. Metiu-o à venda por Barcelona muito barato. Mas não interessa. Está aqui a manhã. Não é ninguém de jeito. Seus tether. Vista no mercado. Dá 400. Espera aí que eu já vi como é que é. Oh, vai buscar. É bingo. 25 mil coins, amigos. Você vai tentar. Ver se consegue melhorar em um jogador ou outro. Ou então. Guardar para o draft. Também vocês podem dizer nos comentários o que mais vos interessa. Amigos. Foi o draft que foi o final possível. Vocês sabem que luta sempre uma vitória. Vocês não gostam de perder. Muito menos quando é desta maneira. Eu quando sofri aquele primeiro golo. Caio-me tudo ao chão. Porque eu já tenho muitas horas deste FIFA. Apesar de não fazer e não jogar todas as semanas. Todos os dias. Mas todas as semanas eu jogo. Todos os dias é que não. E vocês veem os jogos que o Seusset tem. Tem cento e tal jogos. Está aqui o meu registro de FIFA. Mas tenho mais experiência. Não só deste. Como de outros FIFAs anteriores. Desde 2007, 2008. Mas pronto amigos. Eu já sabia o que é que aí vinha. E foi mesmo isso que aconteceu. Mas se vocês depois não conseguem ter a calma. E peço desculpa. Porque há pessoal que não curte ver o Seusset assim. Não curte ver o Seusset assim. Desta maneira. Mas é natural. E eu não consigo controlar amigos. Obrigado a todos. E por continuarem sempre a apoiar. O FIFA vai continuar a sair. Daqui a pouco está a ser o novo. E o Seusset vai fazer mod. Carreira. Muitos de vocês têm me perguntado. Vou tentar trazer o modo de carreira. E vou também trazer o Ultimate Team. Vamos andar aqui na guerra. Sempre na guerra. A chorar uns dias. A festejar outros. E é mesmo assim. O futebol também é assim na vida real. E o FIFA faz questão que seja assim. Também no jogo. Amigos. Espero que tenham gostado. Deixem aquele likezão sempre. Vem apoio ao Seusset. E já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E ui. Tchau.